Tava a sair agora o Brasília, acabou dando sorte, a bola sobra com Carlos Augusto, bom passe, Romarinho! O David defende, chute cara a cara, bola com força. Enquadra já também fazendo mudanças o Serginho Bigode. Lá vem Jaraguá, batida pro gol, a defesa de novo do Serginho! Que bola! Que defesa, olha só! O Flores está jogando em qual formação? Nesse momento jogando um 3-1, né? E aqui se manda o Tubarão, atenção, a chance, Lucas! Ele saiu na cara do gol, Lucas Oliveira! Cobrança do lateral, Murilo chega pra tentar chutar, queria a falta o jogador do Joaçaba, arbitragem, não deu, Bruno! Bruno, Bruno de novo! Pra definição foi o Igor, Gabriel Uva, abrindo! Que chute bonito do Fabinho! Que bela defesa do goleiro Pedro Bianchini!